Fala galera, B aqui de Valtacras E bom, no vídeo de hoje estamos retornando para mais um vídeo de BF1 Hoje eu estou trazendo para vocês uma gameplay aqui de tanque, tá? Eu já estou jogando um pouquinho, já matei uns caras Vamos ver aqui quantos eu matei placar de pontos Matei 9 e morri 0, tá? Estou de tanque desde o início da tela, tá bom? Eu só preciso finalizar uma paradinha aqui Antes de efetivamente a gente ir para o pauter Enfim Faz, faz... Só para a gente... Liquidar aqui É paradinha relacionada a vídeo, obviamente Foi? Foi ou não foi, caralho? Ih, não foi não, ainda não Agora vai Aqui, pá Vamos lá, agora... Agora foi, jóia Beleza, vamos lá então Seguinte forma, eu já matei 9 como vocês viram, tá? Eu estou de tanque essa partida toda Eu estou tentando dar um suporte muito forte para esse meu time aqui Mas mano São... E esse carrinho aqui Não tem ninguém Boa Aqui Tchau! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Ali, vira aqui Aí dois objetivos destruídos Matei mais um Eu tava com uma boa parte Do meu time dentro do tanque Mas aquela hora ali que eu precisei Daquela paradinha Ih, viada Vamos descer aqui então Eu tomei um tiro De uma porra dessa máquina aí Filha da puta Mas agora eu vou bater em retirada Pra dar repair, né Aí, ó Agora a gente repara Ah, o cara ali em cima, velho Parece que eu vou ficar ali parado Pra você, né Me dar a tira enquanto eu to Errada Sem sacanagem Porra A casa tá na frente É só isso, só Esse cara vai me dar um trabalho do caralho Se ele for ficar ali Ele vai me foder muito Se ele for ficar ali Bom, mas já matei Sem ser menos 10, né Olha Armando os objetivos bravos Armando os objetivos bravos Deixar assim Para os meus trutas matar, né Tomamos os dois objetivos Tem um lag monstruoso nessa partida aqui, velho Eu vou Eu vou sair depois dessa aqui Porque, mano Esse lag tá abusivo, velho É, eu achei que não Não ia dar certo Vamos ver Se eu conseguir ficar dentro desse tanque até o fim da partida Vai ser a primeira partida que eu fiquei num tanque Aí, ó Que eu fiquei num tanque a partida inteira Não, não, não Ah, moleque Armando os objetivos alfa Caralho, mano Acabamos com o objetivo alfa Tem um tanque lá embaixo que eu já vi Eu vou reparar aqui Ai, caralho Meu microfone, filha da puta Terminando eu vou atrás do cara Aí, ó Tarde demais Mano, ele tá fora da área de combate Como que, né Não morreu Tomamos os dois objetivos Vamos lá, né Vamos lá, né Naquele repair Tá, 50 Já aguento mais dois tiros aqui Ataque os dois Ataque os novos objetivos 81 Agora vai pra 100 Aqueles dois ali no fundo Vai ser um saco Mas, mano Bora lá, né A meta é conseguir ficar dentro do tanque Até o fim Deixa eu ver Placar de pontos Matei 17 Morri Zero Vai tirando, moleque Essa partidinha de tanque Mítica Vai tirando, moleque Você acha que eu não te vi não Arrombado do caralho Tanquinho de merda Ó o meu tiro aqui No chão Do lado esquerdo Cara, esse bagulho que explodiu Olha, mano Tava 100 Caiu pra 71 Caralho Olha o tanquinho De boiola Dele Vem cá Atira Aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se eu tivesse com pelo menos um cara de cada lado Eu dava pra dar aquela segurada, né Na Dava pra dar aquela segurada Vamos dar uma volta aqui Gira que tem alguém me atirando E eu não reparei nisso Ah, não Ótimo Eu vi o cara subindo ali Só preciso ver se eu tenho espaço Ah, tem Só preciso ver se tem espaço Pra eu subir Ih, caralho Espaço tem Mas poder eu não posso Acabamos com o objetivo alto Já matei ele já, garota Da onde que tá vindo esse tiro Preciso reparar agora Não adianta E eu tenho que reparar Eu tenho que estar parado Só que pelo menos Eu deixo os caras aí Tenho uma visão pra Pra conseguir coisar Pra conseguir Pra conseguir coisar É foda Pra conseguir Defender Mano, não é difícil Tá ligado Se eu entrasse lá Mano Eu ia Bolar um Um lugarzinho Deu uma boa Pra eu não morrer Sabe qual é Mas, né De tanque Eu não chego lá Caralho É o último bagulho Pra nós conseguir Caralho Véio Bom, rapaziada Abortar Hum, morri O cara pegou um antiaéreo Começo a atirar no meu tanque Então Bom Vamos ver aqui 21 Ué 21 barra 0 Não contou minha morte Como assim 21 barra 1 Vamos colocar 21 barra 1 21 barra 1 de tanque Tá bom ou não tá Isso Tá bom ou não tá Quase 5 mil de pontuação Fiquei no tanque Do